agora no programa do meio-dia, a participação do fisioterapeuta doutor Ricardo doze horas trinta e dois minutos, terça-feira, dia dez de abril, a participação hoje então do doutor Ricardo Sena, ele que é médico fisioterapeuta, tá trazendo informações importantes sempre aqui pros nossos ouvintes e hoje vai falar da vitamina D, vitamina D que infelizmente, né? Nós temos um número de pessoas muito grande aí com deficiência da tal da vitamina D, não é isso doutor Ricardo Sena, boa tarde. Boa tarde Gerson, boa tarde Paulo, boa tarde os ouvintes, é realmente isso mesmo, já foi feita uma pesquisa Gerson no 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 município de São Paulo e ele reflete assim a realidade do país, encontrado deficiência em noventa por cento da população. Noventa por cento da população? Exatamente. Tem deficiência da vitamina D e qual que é a importância da vitamina D pro nosso organismo doutor? Então, além da vitamina, a vitamina D ela 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 é na verdade um hormônio D, porque quando ela foi descoberta, quando ela foi sintetizada, né? Lá em mil novecentos e trinta, observou-se que na verdade, naquela época não existia toda essa definição de nomenclatura, etc. Então, chamaram de vitamina D, mas ela é produzida pelo próprio corpo, então o nome ideal seria hormônio D e ele desempenha várias funções no corpo Gerson. Não só a de calcificação dos ossos, mas ela, eu diria que esse hormônio dessa vitamina D é o maior neuroprotetor imunomodulador do nosso corpo e é o melhor remédio no mercado, eu diria pra você. Olha, é o melhor remédio no mercado. Depois a gente vai falar desse negócio de remédio no mercado, porque tem gente que vende aí vitamina D em umas cápsulas aí que eu não sei não, mas tudo bem, depois eu pergunto sobre isso. Doutor Ricardo Sena, é a pra estimular a criação, formação, a formação, formação da vitamina D, é a exposição ao sol é o melhor remédio, é isso? Exatamente, só que hoje, Gerson, é todo mundo, os os ouvintes aqui estão atentos, não foi nenhum ou nem outro profissional, são vários profissionais que falam pra você usar o protetor solar quando sai de casa. E aí o que acontece? Com o protetor solar, o raio solar não incide na sua pele e é a partir da pele aonde existe lá uma espécie de colesterol, deixa eu aqui falar, é o set de hidrocolesterol que está na nossa pele, ele é estimulado pelo sol porque ele é fotossensível, esse colesterol que nós temos na pele e ele vai passar por um processo de transformação que vai para o fígado, vai para o rim e vai se transformar no na vitamina D ativa, que é a vitamina D3, tá? Que essa sim é a vitamina que vai fazer aumentar a calcificação dos ossos e outras coisas nós já vamos falar em seguida. Então é importante tomar sol frequentemente, doutor? Justamente. Vamos começar por aí, né? Só tem um detalhe, Gers. O sol que os os profissionais de saúde em geral pedem pra tomar é o sol da manhã até as dez horas, né? E depois o sol após as quatro horas, que esse é o sol que tem raios UVA, que causa menos dano pra pele. E o raio UVB, ele é das onze horas até as três da tarde e é justamente esse que faz mais síntese de vitamina D. Tem que ter um controle, né, doutor? Porque na verdade, assim, hoje há um estímulo muito grande pro uso do protetor solar, mas além desse estímulo nós também temos uma uma vivência, né? Um dia a dia que não nos deixa estar no sol. Justamente. Então, temos que ter esse cuidado e esse equilíbrio aí pra tomar o sol na quantidade e do tempo certo, né? No tempo certo. Quando a gente fala tomar sol, que é o que tem raios UVB, que é daí entre as onze e as três horas, não quer dizer que cê vai deitar lá no sol, ficar estatelando lá no sol. Basta, Gerson, apenas quinze minutos de exposição ao sol com uma camiseta regata e com uma bermuda e pasme você. Com quinze minutos de exposição ao sol nesses trajes que eu mencionei, você já fabrica dez mil unidades de vitamina D3, que é aquela vitamina que vai fazer uma série de reações importantes pro nosso corpo. A gente sabe, você já comentou agora, que a vitamina D é muito importante na saúde óssea. É mais importante na saúde óssea ou é a única, é, o único, vamos dizer assim, efeito no organismo é justamente na, nos ósseos doutor. Não, ele tem vários efeitos, já foi pesquisado muito a vitamina D. Nós temos um pesquisador americano chamado Michael Hollick, que é o maior pesquisador, ele dedicou a vida inteira dele a pesquisar os efeitos da vitamina D. E as conclusões que se chegou são, são essas. As pessoas que têm carência de vitamina D, ou seja, uma dosagem baixa de vitamina D, são mais propensas a, aumenta cinco vezes a chance de ter câncer de próstata, câncer de mama e útero. Por que? A vitamina D, ela protege o indivíduo contra a, a essa, o CA, que é o câncer, né? Essa multiplicação desordenada de célula. Então ela, a vitamina D, é um imunomodulador. Ela modula a, as, as reações enzimáticas no nosso corpo em torno de dez por cento de todo o nosso metabolismo do corpo depende da vitamina D. Já sabemos da importância da vitamina D. Agora, já sabemos que o sol é importante, mas nem todo mundo tem quinze minutos por dia pra tomar sol, né? Não dá pra fazer isso. Então, tem os, os, os medicamentos que tem a vitamina D. Justamente, os suplementos, né? Os suplementos. Que, na verdade, a vitamina, o hormônio dele é um suplemento, ele não é um remédio. Ele se comporta como remédio, mas ele não é classificado como remédio. E, como nós estávamos falando ainda há pouco, temos que tomar cuidado com o que nós compramos, né? Então, é, por exemplo, muitos medicamentos vendidos em farmácias tradicionais têm apenas seiscentas unidades. Ora, bola, se você fica no sol e absorve dez mil unidades, por que que um profissional de saúde vai te prescrever seiscentas unidades? É muito pouco diante da necessidade. É uma coisa incongruente, por exemplo, um salva-vida lá no, no, que está lá no litoral, ele é o que tem mais vitamina D no corpo, provavelmente ele não vai adoecer, nem pegar gripe, ele não vai ter incidência de câncer de próstata, se for homem, de mama, se for mulher ou colo de útero, porque já foi pesquisado, por exemplo, na Finlândia, que é um país frio, o aumento de incidência de câncer é muito maior do que, por exemplo, quem mora na linha do Equador, como a linha do Equador passa aqui, no Brasil, ali próximo do Nordeste, né? Inclusive, os nordestinos é o que tem menor incidência de câncer, em comparado com os sulistas. No Rio Grande do Sul, a incidência de câncer é maior do que no Nordeste, por quê? Por causa do sol. Como o sol libera a vitamina D e a vitamina D é um protetor contra câncer, então lá a incidência é menor. O que que eu devo prestar atenção na hora de comprar o chamado suplimento que tem a vitamina D? Porque você vai na farmácia, pede lá e compra, né? Qual que é a recomendação do médico fisioterapeuta com relação a esse, a questão de comprar um suplemento com vitamina D? É, primeiro, seria interessante que a pessoa que quer se proteger tomando a vitamina D3, na verdade, que já é a forma ativa da vitamina D, ele consultasse um profissional de saúde, não precisa ser um fisioterapeuta ortomolecular, um nutricionista ou um médico voltado para essa área natural, né? E que ele depois que ele tivesse essas instruções e uma prescrição, ele compasse realmente a vitamina D adequada. Não só aí na farmácia, porque lá no balcão da farmácia, apesar do que tem um farmacêutico lá, o farmacêutico muitas vezes está voltado mais para os medicamentos e na parte de suplemento pode ser que ele desconheça a quantidade exata. Então, é interessante que quem está aqui nos ouvindo, consulte aí um profissional de saúde que esteja habilitado na suplementação ortomolecular. Essa questão da vitamina D, podemos encontrar essa vitamina em alguma, alguns alimentos? É, não a vitamina D3 ativa, em alguns alimentos sim, tem a D3. Eu até trouxe uma lista aqui, é, eu, alguns detalhes curiosos aqui da vitamina D, Gerson. Em 1918, tinha um veterinário que tratava dos cães, que tinha raquitismo, e ele percebeu que dando o óleo de fígado de bacalhau, esses cães melhoravam o raquitismo. Então, foi pesquisado que nesse óleo, né, do bacalhau, ele é o alimento que tem mais vitamina D. Então, a ingestão, é, do bacalhau, né, ele é um importante veículo para se absorver de vitamina D, como todos os frutos do mar, os peixes, né, tem uma boa quantidade de vitamina D. É, o cogumelo shiitake também tem vitamina D, o ovo tem uma quantidade mais baixa, né, nem se compara com o óleo de fígado de bacalhau, que ele tem em torno de mil e trezentas e sessenta unidades, o ovo só tem vinte. Vinte unidades para mil e trezentos é muita diferença, né? É, os laticínios, o próprio suco de laranja, eles têm algo em torno de cem a quatrocentas unidades. Então, nós absorvemos pela alimentação a vitamina D, essa vitamina D, ela vai para a nossa pele através do set de hidro colesterol, o sol batendo na nossa pele, vai estimular esse colesterol, ele vai para o fígado, depois do fígado ele vai para os rins e lá ele se transforma na vitamina D ativa, que é aquela que vai pegar o cálcio e vai levar para os ossos, junto com o magnésio. Então, tem um detalhe, as pessoas que tomam cálcio sem a vitamina D, esse cálcio não vai para o osso. Sabe para onde que vai, Gers? Pode ir para uma artéria coronária, pode fazer cálculo renal, cálculo na vesícula, pode ir para um tendão, fazer uma bursite calcária, é preciso da vitamina D e o magnésio para pegar esse cálcio e fixar no osso. Inclusive, as pesquisas mostram que quem toma cálcio isoladamente, vive menos. Então, é muito perigoso isso daí. Gente, nós estamos conversando com um médico fisioterapeuta. As pessoas podem perguntar, mas por que que o médico fisioterapeuta vai falar de vitamina D? E olha gente, é importante a gente destacar porque muitos pacientes procuram o médico fisioterapeuta com dor nos ossos, dor nas costas. Justamente. E é justamente aí que entra o trabalho do fisioterapeuta. Tem que saber a quantidade certa de vitamina, os suplementos necessários para que o organismo não tenha esse problema de dor nas costas, dor nos ossos. Estou certo, doutor? É isso? Está certo. Não é só a vitamina D, entra outros suplementos, né? O colágeno, por exemplo, é um importante aliado para o tratamento das dores articulares, porque o colágeno vai tentar reestabelecer essa cartilagem, né? Os anti-inflamatórios fitoterápicos que tem pouca agressão no estômago, tem poucos efeitos cardiovasculares, por exemplo, os anti-inflamatórios de segunda geração, que são os inibidores chamados da COX-2, por exemplo, Selecoxib, Celebra, desta linha, eles são excelentes anti-inflamatórios, mas se a pessoa tomar por longo prazo, isso já é bem pesquisado, ele aumenta a chance de eventos cardiovasculares, ou seja, de trombose, de infarto, tanto que alguns remédios, não sei se você lembra, Gerson, o Vioxx, o Vioxx era um excelente anti-inflamatório, mas ele matou no mundo 140 mil pessoas, porque as pessoas tinham um bom alívio da dor e tomavam o Vioxx por longo prazo, por tempo longo, e aumenta os eventos cardiovasculares, como eu falei, aumenta a coagulação de sangue, aumenta as chances de trombose, então as pessoas têm que tomar muito cuidado com anti-inflamatórios, principalmente de segunda geração. Agora, os de primeira geração, Gerson, eles também provocam efeitos adversos, que seria a gastrite, o ataque à parede do estômago. Tá certo. Doutor Ricardo Sena, é importante destacar, então, já falamos o que que é, pra que serve, de quanto precisamos, questão de não comprar gato por lebre, né? Justamente. Eh, pessoas aí que ficam doentes constantemente, precisam também, de repente, falta suplementos aí, da vitamina D, e a indicação importante é que se alguém tem algum problema, como fadiga, cansaço, também tem que ter cuidado, porque pode ser falta de vitamina D, não é isso? D e vitamina B de bola. B de bola. Os complexos B. Tá certo, e pessoas com dor nos ossos e nas costas, pode ter também problema. Deficiência de vitamina D, aí o osso fica fraco, né? É o que a gente chama de osteomalácia, que vem antes da osteopenia e da osteoporose. Tá certo. E também, se alguém tiver alguma dúvida, pode marcar uma consulta na clínica da coluna aqui em Goiri. Justamente, só pra complementar, já se me permite. Pois não, pois não. Eh, existe a esclerose múltipla, ela, se você comparar o tratamento só com vitamina D e os remédios tradicionais, a melhora com vitamina D3 é absurda. Doutor, eh, Cícero Coimbra, um neurologista de, do, da Escola Paulista de Medicina, ele recebe pacientes do mundo inteiro, sabe pra quê? Pra tratar com vitamina D, pacientes com esclerose múltipla. Poxa. Os remédios tradicionais, o resultado é, é muito pequeno. E a vitamina D3, ela melhora prontamente os pacientes com vitamina, só que as dosagens são diferentes, né? E os pacientes melhoram da esclerose múltipla. E os pacientes com Parkinson e vitiligo, que hoje em dia na medicina são consideradas doenças autoimune, melhoram também com a ingestão de vitamina D3. O senhor cita um problema que já, nós temos inclusive na região pessoas com esclerose múltipla que busca tratamento, acho que na Tailândia, tem também qualquer coisa dessa forma, né? Eu desconheço, mas o doutor Cícero Coimbra, que é o médico que a gente segue aí no, nas recomendações de vitamina D com relação às dosagens, recebe pacientes da Europa, dos Estados Unidos, porque há um desconhecimento da quantidade que tem que se tomar de vitamina D pra pacientes com câncer, inclusive, pacientes com câncer pode se beneficiar com a ingestão de vitamina D em altas doses. É quase em torno de mil miligramas por quilo de peso. Então, uma pessoa aí de sessenta quilos estaria tomando sessenta mil unidades diária de vitamina D e a gente tem que acompanhar os exames de sangue também. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a sua presença, suas informações, os nossos ouvintes podem mandar aqui o mensagem aqui pra rádio, a gente vai estar anotando com alguns questionamentos que você queira saber sobre o trabalho da clínica da coluna, do doutor Ricardo Senna, aqui em Goiviri. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade, doutor Ricardo. Eu que agradeço, Gerson, um forte abraço a todos. Muito bem, e o programa do meio-dia tá finalizando por aqui. Desejo a todos uma boa tarde e até amanhã.